Como era de esperar, o plano de paz dos Estados Unidos não está a ser recebido com sorrisos dos dois lados. Vários palestinianos manifestaram-se nas ruas da cidade de Belém. Estão contra o que dizem ser um plano injusto. Isto não nos dá direitos a nós, como o povo palestiniano. Portanto, rejeitamos o acordo do século. Queremos o direito de regressar. O acordo do século é totalmente rejeitado e é uma vergonha para todos aqueles que o apoiam. Ali ao lado, em Efrat, num clonato israelita na Cisjordânia, a opinião é outra, a desesperança. Acho que é um bom plano, tem muitas coisas boas, resolve muitos dos nossos problemas no que diz respeito à paz, segurança, economia e esperamos que os palestinianos não o rejeitem. Acho que é um ótimo plano. Na realidade de hoje, acho que é a melhor coisa possível. Apresentado pelo primeiro-ministro israelite e por Donald Trump, o plano está a ser criticado por favorecer fortemente Israel. Além de vários compromissos, inclui a anexação por parte Israel do Val do Jordão e o reconhecimento de Jerusalém com uma capital israelita. O presidente da autoridade palestiniana reagiu, diz mil vezes não ao acordo e deixa a mensagem. Jerusalém não está à venda.